E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos sejam muito bem. E hoje, Sakamoto Days, capítulo número 16. Capítulo tá aqui embaixo, tem o Discord também do canal. E já vamos embora comentar pra esse vídeo. Não fiz a intro como eu normalmente faço, até porque esse capítulo foi bem engraçado, mas eu não tive ideias pra fazer uma intro. E bom, vamos lá, né? O capítulo começa com a Hannah querendo uma sugar backpack, ou seja, uma mochila doce. Essa mochila aí, pra ir pra escola, porque ela tá, parece que entrando na... Eu não sei se é no pré, se é no ensino fundamental, onde que é, mas acho que é um fundamental. E ela quer essa mochila, porque ela quer ser uma garota muito legal na escola, e ela tá muito animada por causa disso. Só que essa mochila é muito rara, é uma edição limitada, é muito difícil de aparecer com ela. E o Sakamoto vai fazer o quê? Como o paizão do ano, ele vai procurar essa mochila. Legal que o Sakamoto é muito diferente dos pais de todos os animes e mangás, e o cara quer fazer as coisas pela filha dele, ele não larga a filha dele lá. E ela, sai, sai daqui que eu tenho que fazer minhas missões. Não, o Sakamoto é paizão puro, isso que eu gosto muito no personagem. Bom, eles vão para o shopping procurar essa mochila, e quando eles vão pra esse shopping, o Shin começa a falar, poxa, Sakamoto, você vai comprar a mochila pra ela e tudo mais, né? Mas, ó, quando ela entrar no fundamental, ela vai vestir aquelas roupas fofinhas, e aí vai aparecer uns caras dando em cima dela. Aí o Sakamoto já imagina dando um tirão no balaço no moleque, velho. Isso não pode acontecer, cara. Mano, Sakamoto é bom demais. Ele junta umas comédias que, tipo, é óbvio, é óbvio como pai, tipo, normalmente sempre mostram essa tirada cômica, mas eu acho que o Sakamoto é mais engraçado por ele ser realmente um assassino de aluguel, e ele ainda demonstrando lá que vai matar os moleques. E bom, tá todo mundo brigando por essa mochila, tá todo mundo lá socando, todos os pais e tudo. Aí o Shin vai lá pra cima. Nisso que o Shin vai pra cima, tem umas velhotas, mano, que acabam com ele, mano. Pega ele ali, soca ele, o Shin não consegue passar pra pegar a mochila. E ele não é só vencido por isso, mas como também na mente dele, até porque ele lê as várias mentes que estão ali. E esse é o problema, porque ele não consegue ler todo mundo, porque todo mundo tá ali com um pensamento muito determinado, e aí ele brisa lá e cai no chão. Acabou. E é nesse momento que o Sakamoto pega e vai lá e sai correndo, porque ele é o cara mais determinado que há. Então ele pega a mochila, essas mesmas velhas pegam ele, e ele já tá acostumado com essas coisas quando ele fez ali um treinamento lá com os tubarões, né? Os tubarões famintos. E aí, mano, ele segurando lá e as velhinhas batendo nele, jogando a cadeira em cima dele. Ai, cara, velho, os caras batendo tudo no Sakamoto. E aí o Sakamoto vence todo mundo, sangrando lá no chão, agarrado com o negócio da mochila, assim, agarrado com ele. E até uma das velhinhas fala, nossa, ele é tão durão, se ele fosse mais novo, né? Quer dizer, se eu fosse mais nova, eu queria me casar com ele, né? Mano, olha as velhas em cima do Sakamoto, velho. Só que aí o Sakamoto vai entregar o pacotão lá pra mulher, o que a mulher faz? A mulher fica assustada porque ele tá todo sangrando? E joga o bagulho pra cima, e o Sakamoto sai correndo atrás. E aí a gente vê várias partes de comédia, assim, no capítulo, com o Sakamoto se matando pra pegar a mochila. E aí a gente vê uma parte muito fofa do Sakamoto, acho que foi a parte mais legal, assim, que eu li do capítulo, que é ele vendo, assim, a filha dele, principalmente quando ela nasceu, ele pegando ela no colo e ela sorrindo pra ele. E ele deu o nome de Hanna pra ela, porque é como se ela fosse uma flor desabrochando. Então ele ficou muito feliz por causa disso, quando ele pegou ela, assim, ele chora, assim, quando ele pega a criancinha no colo. Eu achei muito fofa essa cena, muito bonita, porque a humanidade do cara, né? Mesmo que ele fosse um assassino tempos atrás, ele parou com isso. E não só parou, como ele também é um cara que se apaixona, um cara que tem uma filha que ama a filha demais. Então ele cuida de todas as formas da Hanna. Eu achei muito fofo o significado, porque que ele deu o nome de Hanna pra filha dele. E também, dessa parte emocionante, né? O Shin sentiu toda essa emoção do Sakamoto. E, mano, eu não deixei de curtir demais. O Sakamoto, ele acaba que ele se fere todo, mas ele acaba pegando a mochila, entrega pra Hanna, Hanna vai toda fofinha lá pra escola. E aí até um molequinho já aparece pedindo pra ser namorado dela, tá ligado? Aí o Sakamoto já fica pistola. E no fim do capítulo ele tá lá, alisando a arma dele, velho. E aí termina o capítulo. Gente, o que falar desse capítulo 16 do Sakamoto? Sakamoto, eu diria que ele é um mangá, que ele consegue não só juntar partes de ação, partes de mistério, você quer muito conhecer quem são, você quer muito conhecer os antigos amigos dele, você quer saber sobre o mundo do Sakamoto, você quer saber onde que vai parar Sakamoto. Sabe por quê? Porque ele junta tudo isso e ao mesmo tempo algumas coisas muito humanas, como a conversa dele com a Hanna, quando ela falou que ia terminar com ele e tudo mais, porque ele devia parar de matar as pessoas, ele devia largar esse trabalho de assassino. Essa parte fofa dele recebendo ali a Hanna nos seus braços, essa parte dele acolher a Lush, a Uten, que já não tinha mais os seus pais, a parte de acolher o Shin e deixar com que ele fizesse parte da família. Cara, eu acho que Sakamoto, ele traz tanto essa parte mais sentimental, humana, que ele acaba sendo um dos melhores mangás que eu tô acompanhando. E não é só pela ação, não é só pelos desenhos, mas também por eles, mas também pela parte emocional. Eu acho que Sakamoto, ele trabalha muito bem e esse capítulo, pra mim, foi uma prova disso. Eu queria saber o que vocês acharam, vocês acharam a Hanna também muito fofinha, ela entrando ali no fundamental? Isso que a gente viu, ela bem pequenininha logo no começo, assim, né? Mas agora ela já tá mais crescidinha, daqui a pouco vai virar uma mulher? E eu sinto como se, tipo, o Sakamoto fosse eu, assim, e aí eu vejo ali a minha filhinha e tal, parece que dá esse sentimento um pouquinho na gente, né? Acho que o autor trabalha muito bem isso, ou sou eu que tô velho mesmo, tô pensando nisso? Bom, de qualquer forma, foi esse o capítulo do Sakamoto Days, queria que vocês comentassem aí o que vocês acharam aí embaixo, beleza? Agradeço pra você que se inscreveu, deu like, deu deslike, compartilhou e comentou. O Mano Joe tá vazando, até uma próxima, e valeu!